Hoje eu vou almoçar com a Jess. Jess é uma amiga que eu conheço há muito tempo. A gente tá namorando há dois meses. O Nico acha que eu devo canalizar toda a minha energia pra minha saúde. Eu entendo a preocupação dele. Mas é difícil, porque eu queria muito que esse namoro desse certo. Oi! Oi, amor! Como você tá, linda? Tudo bem? Com calor. Eu também. Primeiro as damas. Claro. É um belo bar de saladas. Nunca vim aqui. Legal. E eles também misturam o molho na salada, que é a pior parte. Eu espalho tudo, sai do meu prato. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? É. 13,56. Tá, posso levar a minha. Tá bom, então vamos indo por ali. Tá bom, onde a gente vai sentar? Vou te falar, eu odeio quando tem gente atrás de mim. Aqui tá bom. Aqui é perfeito. Vejo tudo na minha frente. E só tem uma janela atrás de mim. Hum, que frango gostoso. Quer provar essa? Tem couve? É, não. Porque eu sei que você adora couve. Eu quero conversar com você sobre o que tá rolando. A gente se aproximou muito ultimamente. Isso é óbvio. E vai se distanciar por pelo menos um ano, eu imagino. E vai se distanciar por pelo menos um ano, eu acho que você vai ficar bem com isso. Ah, vai ser chato. É, eu acho que vai ser chato, mas no final, acho que vai ser maravilhoso pra todo mundo. Vai sim. Todo mundo não importa muito. O que importa mesmo é você ir pra lá, ficar mais saudável, adicionar mais anos à sua vida. E eu não vou a lugar nenhum, sabe? A gente tá junto, como amigos, há seis anos. E eu confio no amor que temos um pelo outro. Eu acho que isso não vai nos separar. Acho que vai nos fortalecer. Eu só espero que esse ano passe voando. É. Sério, espero mesmo. Vai ficar tudo bem. Acho que vamos ficar mais do que bem. Não tem mais ninguém além de você, amor. Legal. Já é assim há um bom tempo. Tá bom. Eu tenho que ir, amor. Tenho que resolver umas coisas, cuidar do carro e terminar de embalar tudo. É chato e é triste. Dói muito saber que não vou mais poder ver ele. Eu sabia que um dia ele ia pra cirurgia, mas tentei não pensar muito que eu não vou poder ver ele sempre. Temos que encarar um dia de cada vez e ver o que acontece. Vou sentir sua falta. Vou sentir saudade. Vamos. Eu também. Ligo assim que chegar lá, tá bom? Tá. Melhor mesmo. Se cuida, hein? É, você também. Ela é uma ótima melhor amiga. Sabe, eu não tenho muitas, então eu não pude cortá-la da minha vida completamente. Eu não pude fazer isso. Vem reto, acerta tudo. Vem mais, vem mais. Hoje é o dia que terminamos de embalar tudo e vamos embora. A casa que compramos está pronta. Finalmente vamos nos mudar. Tá, a gente vai levar essa poltrona. Isso. Esse sofá e as caixas. Beleza. Lá se vai sua cama. Lá se vai minha cama. Lá se vai sua cama. Lá se vai minha cama. Nossa próxima consulta com o Dr. Now é na semana que vem. E a gente espera chegar lá um dia antes para focar na mudança e descansar antes. E depois ir para a consulta. Que loucura isso. Olha, você sabe que está mudando, mas de repente você vê a sua cama ir embora. E aí você pensa, uau, eu não vou dormir aqui mais essa noite. Eu nunca estive tão longe de casa por tanto tempo. E ficar tão longe assim por um período tão grande é uma ideia muito louca, sabe? É isso aí. Vamos nessa cambada. O relógio não espera. Tem peso a perder. Oi, você ligou para a Jessica. E aí, Jess? Estou tentando falar com você o dia todo. Eu queria que você pudesse vir e se despedir de mim. Mas quando você puder, retorna a minha ligação, tá bom? E eu tento falar com você na viagem pelo telefone, tá bom? Beleza, a gente se fala em breve. Como é que está se sentindo? Bem. Estou me sentindo bem, pronto para essa viagem. Cara, parece que você está pronto para correr. Eu sei que essa viagem vai ser longa e difícil. Espero que valha a pena quando encontrar o Dr. Naui que seja aprovado para a cirurgia bariátrica. Eu mal posso esperar. Eu mal posso esperar. Esse é o bairro de vocês. Ah, é lindo. Você atravessou o mundo até a nossa casa nova. 3.200 quilômetros até a casa nova. Ah, eu estou muito feliz. Consegui, estou muito orgulhoso. É uma viagem longa, meninos. Como vocês estão, galera? E aí, galera, tudo bem? E aí, tudo bem? É o seguinte, galera, tem que pegar tudo isso aqui, hein? Que bom que temos vocês. Deixa com a gente. Estou feliz porque podemos focar em terminar a mudança e nos acomodar. Ah, gostei. Olha só, eu vou ser o seu guia aqui. De cara, a gente vai ter que tirar essa cabeceira bem grande que vai para o quarto lá de cima. É claro que vai, né? Essa mala aí vai para cima. Primeiro quarto à direita. Maravilha, obrigado. Foi muito cansativo e uma grande mudança para as nossas vidas vir morar aqui assim. E amanhã vamos ver o doutornal para ver se cumprimos a nossa parte do acordo e se podemos ser aprovados para a cirurgia. Eu sinceramente espero que sim.